Nós vamos começar o rabo de cavalo repartindo no meio, ao meio e depois de orelha a orelha. Agora, três dedos acima da orelha, nós vamos tirar uma meia lua e vai ficar assim. Essa parte de baixo, nós vamos prender numa altura média. Eu não vou fazer esse rabo de cavalo muito baixinho. Próximo passo é cachear. Como eu vou usar uma ferramenta quente, neste caso o Babyliss de 32mm, eu preciso sempre colocar um protetor térmico. Deixei esfriar os cachos, agora eu vou pegar um por um e vou passar o pente garfo. Esse pente garfo ajuda a abrir mais esses cachos, sem que destrua os bonitinhos. Lembrando que essa boneca está à venda, viu gente? Só jogar lá nos comentários que você quer uma, eu te passo as informações. Agora, eu soltei a parte de cima, que eu também vou cachear e fazer o topete. Perceba que eu fiz o cacheado da metade para baixo. Vou fazer um eriçado nesse topete aqui. Para fixar o eriçado, eu vou usar um spray fixador forte. Peguei tudo na palma da mão e com o pente garfo, eu vou alinhando esses fios. Aqui, eu vou pegar dois palitinhos, esses palitinhos de modelar, também tem na minha lojinha virtual. E segurei o topete aqui atrás, olha. Eu vou fazer umas marcações, nada muito certinho. Vou afofar um pouco esse topete. Eu pego um elástico de silicone e coloco dois grampinhos. Aí, eu vou prender bem aqui, pertinho do elástico de baixo, do rabinho aqui. Eu vou prender esse topete. Tirei os palitos e vou ajeitar aqui, se eu quero maior, se eu não quiser, deixo do jeito que está. Aqui, eu vou destruindo mais uma vez esses cachos. Eu vou dar volume neste rabo de cavalo e vou aplicando o spray fixador. Repartir esse cabelo mais na lateral, porque eu vou fazer uma trança naquele lado que tem mais cabelo. O lado com menos cabelo, eu vou apenas prender aqui. Vou cachear de novo, da metade para o fim. O outro lado, eu vou tirar uma mecha, que eu vou fazer a trança com uma parte. E a outra parte, eu vou trazer para fazer um contorno. Eu quero uma espinha de peixe invertida. Então, eu começo pegando uma mecha lá de cima, dividindo em duas partes e trazendo as laterais, uma mechinha da lateral por baixo. Juntou com o outro lado, uma mechinha da lateral por baixo, juntou com o primeiro lado. Agora, aqui, eu vou embutir um pouquinho deste lado. Pego um pouquinho de lateral e levo para o outro lado. A mesma coisa do lado de cá. Peguei uma mecha, coloco com este lado aqui esquerdo. Vou tirar uma mecha e juntar com o lado direito. Vou fazendo isso até terminar toda esta parte aqui, onde eu vou embutir na minha trança. E já estou direcionando a minha trança lá para o rabo de cavalo. Eu não faço ela baixa aqui. Acabou o que eu estava embutindo, agora eu só vou passar de um lado para o outro e terminar esta trança até a ponta aqui do cabelo. Já posso ir abrindo. Esta trança, ela fica bonita, bem gordona. Quanto mais você inchar, mais bonito ela fica. Fiz a trança, além da metade da cabeça, para conseguir passar por cima do rabo de cavalo. Aí, eu dou a volta e vou prender por baixo dele, com um grampinho. Esta lateral, eu vou pentear, vou trazer por baixo da trança e também prender abaixo do rabo de cavalo. Com o spray de fixação, você vem limpando a trança. Ou com a ponta do pente fino, ou com o pente garfo, você vem tirando as pontinhas que ficam da trança. Esse é o nosso rabo de cavalo de hoje. Um trabalho rápido, fica muito bonito, com um efeito visual bem forte. Você pode usar em qualquer ocasião, até noiva, dependendo do acessório que você colocar. Não se esqueça de deixar um like, comente o que você quer ver aqui no canal, o que você quer aprender. Inscreva-se, compartilhe. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima. Um super beijo e até a próxima.